O Superior Tribunal de Justiça dá início à programação especial de eventos dos 35 anos da Constituição e da criação do Tribunal da Cidadania. Há 35 anos o Brasil testemunhava a promulgação da atual Constituição Federal, que também estabeleceu a criação do Superior Tribunal de Justiça. A data foi lembrada em uma cerimônia especial, no Salão de Recepções da Corte. Para ministros, servidores, colaboradores e estagiários, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que cada caso e cada decisão colaboraram para o legado do tribunal. Foram três décadas e meia de compromisso inabalável com o Judiciário e, em especial, com os princípios éticos, numa defesa incansável dos valores que moldam a nossa sociedade. Ao olharmos para trás, vemos uma jornada repleta de desafios superados, de triunfos alcançados e, principalmente, do compromisso coletivo com a missão que nos une. Dos dias de hoje para o passado. A celebração da Constituição contou com o lançamento do vídeo institucional 35 Anos do STJ. O material, produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal, revela os bastidores da criação da corte e a instalação em 7 de abril de 1989. Isso aqui é a festa da instalação, essa fotografia. Estávamos realmente muito contentes. Nós vimos o tribunal crescer, o tribunal surgir e o tribunal se formar. Nunca me saiu da cabeça que é uma missão das mais relevantes. Foi uma epopeia essa instalação e funcionamento do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros que participaram ativamente dos processos de criação e instalação contam detalhes dos primeiros anos do Tribunal da Cidadania. Uma expressão criada pelo Austin Bolívar. O que quer dizer que o Superior lida com aquelas coisas do dia a dia. Cada processo é uma história de vida. Sendo uma história de vida, eu tenho que conhecer pelo menos aquela história que está ali. Quem faz isso é o STJ. Nesse sentido, então ele é o Tribunal da Cidadania. O Institucional 35 Anos do STJ está disponível no canal do Tribunal no YouTube.